Oi pessoal do canal Guto Paródias, eu quero agradecer porque o primeiro vídeo de coreografia que eu fiz bombou Ele foi para Neeliana porque vocês compartilharam Como a maioria ainda está acima do peso, eu vou tentar ser tão didática quanto eu fui no primeiro vídeo Vamos trabalhar com a memória emotiva, qual a primeira coisa que você fala quando chega em casa? Esta casa está uma zona, está tudo de cabeça pra cima Vou tomar um banho e relaxar Aí você toma o teu banho, tu pula do boxe, bota a toalha aqui assim E ó, seca a bunda, seca a bunda, seca a bunda, seca a bunda, secou A gente já dá uma puxadela no pano de chão e começa, ó, secando o banheiro, secando o banheiro Aí já começa o ódio no coração porque tu acabou de tomar banho e tem que fazer cocô Só que você lembra que você estava de férias e comeu jaca Aí aquele visgo de jaca mole fica grudada, né? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai se posicionar em cima do vaso e ó Sai gomo, sai gomo, sai gominho, sai gominho, sai gominho, sai gominho, sai gomo A beleza de sair, tudo bonitinho Vamos recapitular? Essa casa tá uma zona, vou tomar um banho, terminei Seca a bunda, seca a bunda, seca a bunda, secou Vou secar o banheiro, seco o banheiro, seco o banheiro Lembrei que eu tenho que fazer cocô Fiz o cocô, comia jaca mole, sai, jaca, sai, jaca, sai, jaca, saiu O próximo passo também é muito fácil Você virou, estou toda empolada, achou que é catapora Eu não posso me coçar, não posso me coçar Então você vai dar um passinho pra trás, mão na cabeça como quem fez merda Aí você vai fazer o seguinte, ó, mão na cabeça como quem fez merda Aí você vai andar pra frente, ó, banho de permaganato Banho de permaganato, virou Você continua rebolando pra sair o gominho Minhas costas tá doendo, é bico de papagaio Corda bamba, corda bamba, corda bamba Virou, só coalho, só coalho, só coalho, só coalho Ralabunda no cimento pra ganhar 1.500, levantou Aí tu finge que as inimigas tão correndo atrás de tu, ó Abre a porta, pelo amor de Deus, virou, tão vindo Abre a porta, pelo amor de Deus, não vão abrir Abre a porta, pelo amor de Deus, aí tu vira, ó Tô dando um troço, tô dando um troço, tô dando um troço, tô dando um troço Acho que estou apanhando de um fantasma Aí, ó, tapa na cara, tapa na cara invisível Aí você vai dar um passo pra frente, ó Enchama invisível de abelha, enchama invisível de abelha Aí tu finge que a inimiga tá querendo te irando com a tua cara e te xinga Aí tu fala assim, ó, repete, repete Então é isso, a coreografia é muito simples, ela vai repetir tudo de novo A parte que você começa dentro de casa, quando tá tudo em uma zona Aí você chega até aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.